Olha o Vagnininho dando uma surra do Luiz Antônio, olha só, esse Vagnininho é bom rapaz, vai puxando pra lá vai, vai pra baixo, mostra pra ele Vagnininho como é que faz, olha o tamanho do monstro rapaz, que que é isso rapaz, tá doido, a varinha de babu chega em virgar, a varinha dobra rapaz, Vagnininho, chapocona rapaz, primeira vez que o cara vem, olha, dando assim, vai arrebentar, pera aí, não puxa, puxa não, puxa na linha não, já está na ponta da boca dela, E o dedo de uma vez, e trava E aí moleque, olha ela aí E aí moleque, aí ó, garantindo o jantar da galera aí rapaziada, sei só E aí moleque, cadê o saco vai? Hoje o negócio está bom Rapaz, não para de sair tilapia rapaz, um atrás da outra cara, é julgar e puxar vai, é aqui Outra cara, pelo amor de Deus rapaz Agora ele achou o ninho, hein Olha a briga ae essa escapa ela estava fisgada mais uma do dia a quarta já entendeu como é que é estou jogando café e mostrem rapaz que que é isso cara isso não é tilápia não rapaz isso aqui acho que é jacaré misturado com tilápia olha o tamanho que que é isso rapaz aí vai deu nem tempo de tomar o café o bicho bordendo pelo amor de Deus que que é isso rapaz aqui o negócio é mais embaixo caramba rapaz aí ó olha o Luiz Antônio puxando a dele aí aí depois de 5 horas ela saiu agora sim moleque agora já era essa aqui também não escapava então bem fisgada é isso aí olha o Luiz Antônio com a tilapona dele aí ó essa foi bem fisgada demorou um bocadinho mas fisgou hein agora vou ficar aqui do lado é demais é tem que ficar do meu lado senão não pega nada não hein que bonito a cor da bichinha clarinha rapaz é isso aí ei duas já sente só pode nem tomar água sossegado mais aí tá filmando pescador hein é rapaz aqui aqui a chapa é quente tá balançando hein pronto levanta a bicha aí 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 ela aí aí magrão o magrão vai ficar cheio de água na boca rapaz agora ele acertou a boca do ninho rapaz do céu não pare de sair de lá é uma atrás da outra que que é isso gente aí e briga hein a danada aí ó já demorou um pouquinho mas veio outra esgou bonita hein essa aqui não tinha como escapar não mostra aí mostra aí é o irmão já bateu bateu já maluco olha o tamanho do monstro o Wagner puxou de lá e eu puxo de cá filma lá o Wagner lá filma lá mostra aí Wagner aí ó olha só aí ó tem conversa filma lá não a carpa velho cozarinto cara pegou a carpa cara é a carpa não é é não é tilápia que tilápia rapaz é tilápia demais caramba esse Wagner sinistro mesmo hein murinete quebrou o murinete quebrou o murinete olha o negócio tava já tava ruim tá voando aí magrão olha o resultado da pescaria aí ó você não quisinho agora olha só tamanho dos monstros oito só fechou agora como é que vou guardar aí não guardo aí magrão você não quisinho aí ó vai ficar só com água na boca agora olha o tamanho do bicho olha aí valeu tá voando